E aí galera, vamos abrir agora o Elixir Hazendários, vai sair o Magician Soul aqui. Lembrando que todas as cartas disponíveis, ó, a gente vai mostrar depois de todas as secrets que saíram na outra box também. Lembrando que todas as cartas aqui a gente tá mostrando, todas elas estão disponíveis, corre viu? Corre porque se você não comprar, eu vou comprar. Rasguei a caixa, olha que delícia. Vamos lá. Vamos abrir. Tem que ter um tapinha, não dói. Eu vou deixar aqui. Já mostra. Um tapinha não dói, um tapinha não dói. Do pé, ó, um reprint interessante. Outro reprint interessante. Reprint interessante. Olha. São reprints legais. Ah, isso aqui vai ficar aqui, né? É. São reprints legais. Pelo que eu entendi, é lógico, uuuh, seu burrão. É só os protagonistas, vamos ver o que sai por aí. Ah, achei da hora. Outro reprint legal, reprint... Ó, isso aqui é reprint importante. Sim. Ah, um novo... Gagagagaspo. Essa é nova. Pelo que tem cartas novas também. Cartas lançadas só nessa coleção. Tem bastante reprint. Reprints interessantes pro seu deck aí do anime. Até um deck competitivo pra Hiro, pra Dark Magissa. Legal essa box. Deixa eu colocar aqui, ó. Jet Syncro. Ah, é uma carta nova aí, ó. A trap dos Dark Magissa. Pra você completar o seu deck, fazer o seu deck novamente. Tá bom. Essa carta aqui é nova também, Segredos da Magia Negra. Legal. É bem interessante essa box, né? Bastante coisa legal. É, o ciclo do mago. Ação... Sorridente. Deve ser do Yuya. Ah, e a Harmonizing de novo essa aqui. É, eu tirei um... Olha que reprint legal. Olha. Honest News. Legal. Se você for ir, vai aqui na loja. Reprint bacana. Corre, senão o louco do Hiro vai pegar. É do... Do Jayden, do Hiro. Aí o Harmonizer é do Yuya. Deixa eu colocar aqui, ó. Nossa, olha só do Yuya que era assim, mano. Tá da hora. Aí usem. Ah, uma nova carta do... Do Nomatopé dos KKK. Legal, pô. Eu achei bem legal essa box. Achei coisas bem... Aqui nos litanes. Olha, Ranha Cell. Reprint legal. Nossa, mano. Ó, outro reprint bacana. Muita gente procurando o Need Space. Bom reprint. Nossa, mano. Nova carta também aqui. Tá saindo da hora por enquanto. Nossa, pô. São reprint legais. Olha, que legal. Motivação Futura. Mostra na câmera. Futuro utópico. Aí, ó. Serve da Alma. Nova. Nova spell aí, rápida dos seus Dark Magistra. Senão vai misturar todas as outras. Ó, outra desce. Essa tá saindo. Uma outra desce. Uma graça online. Ação Zoribente. Uma outra desce. Motivação Futura. Olha aí, ó. Um reprint bacana. Cronográfico. 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 Uma nova carta. Os Dragões aí. Pô, cadê a 5ª S? Pô, todas são boas, pô. Cartas legais. Não, aqui... Cartas legais. Cartas bacanas. Reprints bons, mas... Isso aí me lembra do... Ah, é o céu. Jaden Yogi. Pô. Tô feliz por vocês. Ô, essa carta aqui é boa, hein? Para jogar no seu BA. Principalmente BA, burroca e d'água. Uma boa carta. Tô feliz por vocês estar com a gente. A galera da escola é excelente. De volta à classe no nosso foco. Exivei bastante. Olha, deixa eu ver essa carta. Eu acho que eu vi ela no anime. De verdade, eu acho que eu cheguei a ver ela no anime. E o user usando ela. Você vai me ajudar... Essa parada é que... Sim, sim. Vamos lá. Papai. Copyright vai bater bonito. Ah, eu tenho que ser gás. Aí, ó. A navigation. Ótimo. Retente bacana. Urra, tem booster aí, né? Tem. Deixa eu ver esse último. Deixa. Então vai vir aqui nesse último. Olha, outra. Outra. Quer a sua dupla? Pega aí. Só garantir aqui na loja da PlayQuest. Outro reprint legal. Eita, esse foi nervoso. Esse foi... Poderoso. Levou. Levou. Por um segundo vocês achavam que era o poderoso. Poderoso cartinho. Mais um deles. Mais um deles. Mais um deles. É um poderoso cartinho. É um poderoso cartinho. Esse veio bastante. Vou trocar uma vacation aí, ó. que eu tenho lá. Um, um, uma quatro. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Você vai! 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 Opa! Errou! Mago! É uma carta nova! Legal! Achei legal a arte! Bacana! Cards bons! Cards bons! Cards alegres! Cards interessantes! Supimpa! Vamos lá! Olha! Reprint legal! Legal! Veio bastante desse dragãozinho aqui! Nossa! Aí está tudo em booster! Veio bastante! Veio! Olha! Uma carta nova de Syncro! Perseguição Syncro! Legal! Bacana! Uma carta nova do Yose aí! Eu acho que... Eu acho que tem Ultra para todos os personagens, né? Deve ter! Como será do Pendulo? Não sei qual que é! Ah, eu sei! É uma agência nova! Olha! Falei dele! Camaratista Mago Celestial! É uma boa carta! É um bom card! É um bom card! Vamos ver o que ele faz! Efeito Pendulo! Tirou da carta! Quando exatamente o monstro fusão, Syncro ou Exceed com fase para cima que você controla, for invocado o deck adicional, for destruído em batalha por efeitos do oponente, você pode invocar na invocação especial esse monstro destruído, e depois destruir esse card! Efeito de monstro! Durante sua fase principal, se essa carta for invocada por invocação normal ou especial neste turno, você pode aplicar os seguintes efeitos pelo resto deste turno, de acordo com outros monstros que você controla! Fusão! Essa carta pode atacar diretamente! Cinco! Seu oponente não pode ativar efeitos de monstro! Exceed! O ataque deste card se torna o dobro do seu ataque atual! Pêndulo! Durante a fase final, adicione o monstro pêndulo do seu deck à mão! Só pode usar este efeito de camaradista uma vez por turno! Pô, legal! Ficou de bom! Ficou de bom! Ficou de bom! Tenta um papel de busca aqui, tem que eu perdi o celular no meio! Boa! Ah, bom card! Tem bastante hormonal! Ah, o Hero Solid! Aí, ó! Aqui tem! Você não precisa importar! Pega o seu Hero Solid! Solid não! Errou! É soldado líquido! Errou! 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 Eu tenho Thai! Uau! Mano, eu quero que venha uma agência no som! Tenemos... 2. 4. 6. 7. Booster! mate! Eu nem sei se já foi a quantia de ultra da caixa! Nem sei mano não sei saber dessas contas maluca de ultra. Seikit sabe essas almas. Errou! Novamente a expectativa aí! Não achei que era. Não. Essa tá agulhinha pra me deixar naquilo. Vamos lá. Vamos bem. Agora, agora, agora! Ae! Viu? Olha aí, ó! Magician Souls! Nossa, bonita! Alma dos Magos! Falei que ia vir? Viu? Viu? Eu falei! Bonito! Olha, leu o efeito aí, pra quem não sabe! Não, que mané efeito, que essa carta aqui vai tirar muita amizade! Seu deck de Spyro, já foi meta há muito tempo! Se a Koran me tirou... Brilhou de raiva! Quanto apoio de Spyro nessa vida! Aí vem outra! Nossa, aí eu choro! Tem como? Não! Olha, uma carta nova de Hero! Próxima geração! Legal! Legal! Os outros... Pode abrir, já veio! Ah, não! Viu? Viu? Pode abrir! Viu? Viu? Eu também tirei a cara do bagulho! Aham! 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 Agora todo mundo já deve ter fechado o vídeo já! Nó, acho que não, pô! Se você tá assistindo agora, comenta! 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 Comenta a sapata! Tá bom! Aí ó! Gostante! Vou mostrar aqui pra vocês então, ó! As Ultras que vieram! Imagina! O Herói Líquido! O Herói Líquido! Esse Spell! E as duas Spell e Trap dos Vagos Negros! E na outra coleção aí que a gente abriu, veio essas duas de Secret! E essas Ultras aqui ó! Beleza? Então qualquer carta que você quiser aí da nossa abertura! É só entrar no site da PlayQuest! O link vai tá aí na descrição do vídeo! Se inscreve pra fortalecer a gente aí! E é nóis! Valeu!